Imagine que você está fazendo um passeio relaxante nos lençóis maranhenses sem qualquer preocupação. De repente, seu pé afunda numa poça esquisita. Você luta para puxar a perna, mas ela simplesmente está presa. Num piscar de olhos, você afunda depressa e metade do seu corpo acaba submerso na areia movediça fria e úmida. Quanto mais se debate, mais você afunda. Que jeito horrível de acabar com as férias, hein? Mas não precisa ser assim. Este é o Como Sobreviver ao Cair em Areia Movediça. Você já deve ter visto nos filmes gente presa até o pescoço em areia movediça. Mas na vida real, isso é bem raro. Se você ficasse preso lá, provavelmente iria afundar até a metade. Na maioria das vezes, ela não é tão profunda, mas ainda pode ser bastante perigosa. Caso ninguém esteja por perto para te ajudar, você pode sofrer hipotermia, desidratação e até asfixia. Também pode virar alvo de predadores famintos. Se estiver perto da água, cuidado com as marés e chuvas fortes. Espero que você tenha levado um esnóquio. Como boiar na areia movediça? Em quais sinais você deve ter atenção? Poderia escapar se estivesse sozinho? Existe areia movediça no mundo todo, mas ela é mais comum em praias, margens de rios e pântanos. Tem também a areia movediça seca, que aparece nos desertos. Ao contrário da lama ou da areia comum, esse solo é um fluido não-newtoniano. Ou seja, é sólido num estado, mas se agitado, ele rapidamente vira líquido, fazendo com que você afunde cada vez mais. Então, o que deve fazer? Primeiro passo. Pare de se mexer. Primeiro de tudo, não entre em pânico e não se mexa. Fique calmo e o mais imóvel possível para não se atolar ainda mais. É realmente muita areia para o seu caminhãozinho. Segundo passo. Alivie a carga. Livre-se de qualquer coisa pesada que estiver usando, como mochilas, jaquetas e botas. Jogue para longe. Menos peso significa que você vai afundar mais devagar. Terceiro passo. Segure em algo. Agarre a mão de quem estiver com você ou um galho de árvore. Coloque o máximo de peso que puder no que estiver segurando. Isso vai desacelerar sua imersão e vai ajudar a manter seu corpo na superfície. Quarto passo. Incline o corpo e mexa os pés. Se inclinar para trás, vai aumentar sua área de contato com areia movediça, dificultando a imersão. Chacoalhar os pés vai deixar o solo mais líquido e liberar suas pernas. Quando estiverem soltas, comece a remar com os braços para chegar à terra firme. Se não conseguir mover eles, tente rolar o corpo. Quinto passo. Peça socorro. Caso nada der certo, sua voz pode ser o único recurso que pode te salvar. Grite pedindo socorro e se conseguir usar o telefone, ligue para o serviço de emergência. Você pode sufocar se ficar preso na areia por muito tempo. Sexto passo. Respire fundo. Isso vai facilitar sua flutuação. Tente meditar e se concentre na sua respiração. É hora de colocar em prática tudo o que aprendeu nas aulas de yoga. Com sorte, uma equipe de resgate vai aparecer. Mas é preciso ter cuidado na hora que vão te puxar. Eles podem te rasgar ao meio se usarem força demais. A areia movediça é duas vezes mais densa que o corpo humano. Então, ela gera um vácuo extremamente forte. O peso da areia também pode lesar seus nervos e músculos. Isso é chamado de síndrome do esmagamento e pode levar à liberação de substâncias que prejudicam seus rins. Por isso, é melhor se mover rente à superfície. Isso vai aliviar a pressão sobre seus órgãos, fazendo com que você saia com segurança. Morrer por causa de areia movediça é raro, mas ainda assim pode acontecer. Antes de viajar de novo, se informe sobre os perigos e riscos existentes naquela região. O solo pode ser o menor dos seus problemas, principalmente caso fique perdido na Amazônia. Para enfrentar essa situação, continue acompanhando Como Sobreviver.